Antes do Top 5 nós vamos ver um grande craque, Jiba do vôlei, um super craque do vôlei, quase que eu faço um super craque do vôlei, que nos deu a honra de responder o Povo Quer Saber, o quadro do CQC que você faz, Jiba. Você tá falando o que, Matheus? Jiba? Jiba, isso. É ele. Eu tô fazendo um jeitinho diferente. Ah, entendi. Jiba. É muito criativo. O Povo Quer Saber com Jiba. Vamos ver. Jiba, como você aguenta o Bernardinho gritando durante os jogos? Realmente não é fácil, mas depois de 10 anos aí convivendo com ele, a gente já acostumou. Oi, Jiba, tudo bem? Você acha que vai ter pique pra jogar a Olimpíada do Rio de Janeiro? Pique eu tenho. Fazem 17 anos que eu tô na seleção já, o ano que vem eu vou fazer 18. Chego em casa e me chamam de tio, a cadela começa a latir pra mim, o porteiro me barra. Eu acho que já deu. Quem você acha o jogador mais mala do vôlei mundial? A gente costuma falar bastante dos italianos, né? Que são bem pancosos. Eu coloco o Mastrângelo. O Mastrângelo como jogador mais mala. Quero saber se você tem inveja do salário dos jogadores de futebol. Não, inveja nenhuma. Lógico que se eu ganhasse com o Ronaldinho, o Cacá ganho, eu já tinha parado de jogar há muito tempo, mas... Você é muito vaidoso. Você se considera um metrosexual? Eu sou muito vaidoso. Por que eu sou vaidoso? As mulheres se cuidam. Se a gente não se cuidar com a mulher que eu tenho em casa, eu perco rapidinho. E qual pessoa você daria uma cortada na cara? Acho que aqui no Brasil eu ia precisar ter bastante, muitas bolas, né? Principalmente quando os políticos tiraram a educação física da escola. Isso daí pra mim foi um absurdo. No vôlei tem muita Maria Cortada, não? Maria Cortada tem, aparece. Direto aparece alguém batendo no quarto. Como é que é transar com uma europeia? Legal? Ah, pai do céu. Transar é bom. Ficar casado é melhor ainda. Ainda falta investimento no vôlei ou o esporte já se tornou autônomo? O esporte ainda, eu acho que precisa ainda de muito investimento. Acho que já tá até um pouquinho tarde pra começar esse trabalho aí, porque o Rio de Janeiro de 2016 já tá aí. Eu queria saber por que vocês não tapem um na bunda do outro na hora que fazem os pontos, hein? É porque às vezes a pessoa tá conversando, tá saindo perto de você, você vai bater nas costas, não vê, ou tá falando com o outro e acaba tocando a mão. Isso é uma coisa natural, não tem nenhuma maldade nesse comprimento, não. É jogador de vôlei, precisa de levantador pra pegar a mulher? Precisa de levantador pra pegar a mulher? Não. É hora de jogar o futebol brasileiro. Aí o cara tá de sacanagem, né, mano? Tá na hora do Bernardinho treinar a seleção brasileira de futebol? Não. São dois esportes diferentes, são duas mentalidades diferentes, são duas cobranças diferentes. Diva, você é um gato, você passaria nu? Não, eu já recebi proposta e não faria. Tem muita viadade no vôlei? Existe, mas é uma coisa a ser respeitada, é uma coisa de cada um. E alguns jogadores, já deu em cima de você? Não, isso aí nunca aconteceu, até porque é recíproco esse respeito. Do mesmo jeito que a gente respeita eles, eles também respeitam a gente. Você acha que o Ricardinho deveria voltar pra seleção? Tecnicamente o Ricardo é um gênio. Pra mim é o melhor levantador que eu já vi jogando. Ele foi um gênio dentro de um grupo que dava a condição pra ele de ser esse gênio. E é verdade que ele saiu porque não quis rachar o bicho com o resto do time? Não, isso é mentira. Isso é mentira e o real problema tá fechado da porta pra dentro, aqui junto com a gente. Vai morrer junto com a gente. Ai, ai, ai. Abração, Giba. Legal, Giba, muito obrigado. Aliás, o Giba super articulado nas respostas e olha o que ele falou. Vocês bobinhos, palhacinhos. Ele falou que aquele negócio de dar um tapinha na bunda, não tem nada de mais. Rapaz, uma coisa sem maldade. Rapaz, o Taz fica tentando convencer a gente que isso é uma coisa normal. Não é, Taz, tem que parar com essas coisas. Dá licença, calma. Como se não bastasse ele ficar aqui passando a mão na nossa coxa no intervalo, que ninguém vê enquanto as matérias estão. É isso que eu ganho por ser amoroso. Ó, vai todo mundo dormir separado agora no sofazinho no camarim, tá bom? Ah, não. Sem amor. Acabou a sunequinha da amizade para, Taz. É só a gente contrariar o Taz, que ele já vem com essas represálias dele. É, agora vai ser assim, Linha Toro. Chega, chega. Nunca mais conchinha tripla. Para, cara. Para, Taz. Chega de carinho. Droga. Chega de carinho. Você é malvado.